É cambada, mais um capítulo da novela pra macho, tamo junto, canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha, nós, national grid E pra trás aqui tá um nevoeiro fodido, aqui não dá pra ver nada Que agora eu tô chegando aqui no Tamsport Vamos, 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 vamos pegar uma carga e ir lá pro centrão, né? É aqui já Hoje a gente tem, nós temos aí duas obras, né? Tem que pegar essa daqui, lá descarregar Voltar aqui Pegar mais uma E... Descarregar, depois voltar aqui pra trazer a carreta deles Esse aqui é o brabo Pra essa companhia aí, ó Midland Não sei quem que é não, mas tá de boa Deu tchauzinho Tá beleza Tamo junto Esse caminhão tudo a on time aí, ó O Biloca contava aqui Trabalhar pra essa empresa aí Aí ele pegou e foi embora, né? São 5 e 38, temperatura 9 graus Já vamos fazer a filinha aí pra entrar no porto Olha só que interessante, galera Olha só que interessante Trailer 55 Vamos ver aqui Aí, oi Pronto Deu pra entender que engatou, né? Ah, plaqueta Olha só que coisa interessante Essa aqui vai ser a primeira carga que eu pego Que eu não vou precisar amarrar, ó Olha aí que top A carreta tem umas paredes lateral, mano Olha que doideira Carretinha é mais curta, né? Eixo direcional? Não Que doideira, maluco Que não vou precisar colocar nenhuma cinta Do jeito que tá aí, vai Top Aí eu gostei De jeito assim eu gosto Cinta zero É, ó Todas deveriam ser assim E aí A entrega uma vai ser ali no WC1, é centrão né, pelo que eu tinha olhado ali ontem era perto ali do Sampancras, vou para aquelas quebradas ali Que top hein, porra, e tem duas entregas aí, uma em, nesse lugar lá que eu falei né, e a outra lá no Q, o Q-Burn Obviamente lugares novos, que são, é uma empresa diferente, então ela tem clientes diferentes né A bloquinha tudo mais Tá aí as gruas aí que descarrega os navios né Aí sim é um mini baúzinho Vamos colocar aqui a trava de De segurança Vamos ver aqui no No Google Maps aqui, para que banda aqui é mais ou menos Aqui a gente economizou aí uns, uns 20 minutos né, não precisava amarrar WC1E6 Na A400 Huntley Street Pelo código postal aqui por trás aqui, mas o site aqui pela rua que tá falando aqui é por, aqui na frente né, e só que tá falando aqui por de trás né Tchau Olha o seu Nivu, ele que tá lá do lado da ponte Olha o seu Nivu, ele que tá lá do lado da ponte Agora vamos entrar no meio da fumaça Olha que beleza Não dá pra ver nada Por aqui eles sentiam o semáforo, eles colocaram o semáforo aí Porque tá fazendo uma obra aí no canto da estrada E pro lado de lá pra vindo tava vermelho, né? Ficou um tempão vermelho lá, né? A gente passou com vermelho mesmo A gente viu que do lado de cá, ele tava tipo quebrado, né? Ou virado, assim, sei lá o que aconteceu ali Sei que o lado de lá tava vermelho o tempo todo, né? A gente ficava lá o dia todo lá esperando, né? E com esse nevoeiro aí, como é que faz? Tipo aí as plaquinhas aí, ó Ele tá por aqui, aqui ele aqui, ó Como é que faz pra ver aqui? E o lado de lá só fica vermelho, né? É, quando o negócio tá foggy assim, é... Aí é canseiro, ó Aí juntou outro aí na frente aí que tá se arrastando, né? Pra complementar, né? É, galera Se eu não chegar lá logo, não vai dar tempo não, hein? Tô com três horas e quarenta aí já E nada Fechei ali o cruzamento ali da faixa de pedestre Aqui eu tô perto da... Ó, o povo fica putaça ali, ó Passando pros trás da carreta lá Tô colado nesse daqui, como é que faz? Três horas e quanto? Três horas e trinta e oito já Falta só uma merreca E nada de chegar, ó E trânsito demais Teve uma hora ali que demorou tanto Que eu cheguei a fazer uma pausa de quinze minutos ainda Parado no mesmo lugar E era pra mim ter ido por lá Mas num acidente demais E tranche demais Aí eu peguei e saí cortando aqui por dentro Aqui, né? Não é que melhorou muito não, mas... Lá eu tava completamente parado, né? A indústriazinha de dinheiro aí do Edmar Seda aí, ó Aí, olha aí É a igreja universal E são duas entregas aí em cima, hein? Você não tá louco Quando pega esses dias assim, bucetado, assim, é... É complicado, né? Então, aí, olha aí E aí Então, olha aí Ali na placa ali foi o que eu poderia virar aqui, né? Eu vou virar lá na frente, lá à esquerda. Onde tem um Morris ali, que eu conheço ali. E fica mais no jeito, né? Fica mais no esquema. Aqui dava também, né? Mas é um bom. Vamos vir lá no semáforo, lá que é melhor. Aí o busão atravessa bem no meio. Direto aqui vai mandar lá pra Candenthal. Eu não quero passar lá no meio, então vamos pegar aqui à esquerda. Vamos pegar pro The City aqui, ó. Só Cadent Calenthal ali agora ali, aí sim que eu vou tá fudido mesmo. Então a gente pega pra cá. Lívio, nós entrou. Ó, perder tempo não. Perdendo tempo demais aqui já. 2 milhas e 91. Tão perto, mas longe ao mesmo tempo, né? Tão perto, mas longe ao mesmo tempo. Tão perto, mas longe ao mesmo tempo. Temperatura 23, entre 23 e 25 graus aí. Massa, hein? Não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Aquele ferrinho básico atrás. Tem umas mulher que se veste aqui de um jeito aqui que, nossa senhora. A ruivazinha ali tá tipo com, parece com pantufa. Aquelas que a gente usa pra ir dormir. Você olha assim, você pensa, curuz. Esqueceu de colocar o sapato, mué? E é daqui a a gente dormir mesmo. Aí você olha de novo pra confirmar e fala de loucuros. Tchau, 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 tchau. Ainda vamos chegar aqui na parte do Angel. Depois a gente vai ali perto do Stam Pancras. E foi mal, foi mal. Tava um embalo olhando pra frente pra mulher da bicicleta aqui. E tinha outro na faixa de pedestre. Ali na frente ali, onde eu viro a esquerda, pra ir ali pro rumo do consulado italiano ali, pra ir pro centrão, né? Acho que ali eu tenho que manter e reto. E a obra tá por ali. E se eu não me engano, é um hospital. Vai ser um hospital esse daqui. E se eu não me engano, é um hospital. E se eu não me engano, é um hospital. E aí eu acho que eu tenho que virar a esquerda aqui, ó. A direita. É, eu tenho que virar onde aquele caminhão vai virar ali agora. Vamos lá. Onde a carreta virou lá agora, lá. Tem que virar ali. Depois a esquerda de novo, depois a direita. Tem que fazer um meio que um zig-zag ali, meio cabuloso. E chegamos, né? Eu espero. Quatro horas já de viagem. E aí, eu tenho que virar ali.